Boa tarde, meus irmãos e meninas, me chamo-se o Bruno Nassar, meu canal é Helco, tapete de flor flor, estou aqui agradecendo a Deus, primeiramente, e pelo meu 100 inscritos, passo de 100 já, graças a Deus, porque eu pensei até desistir, por quê? Eu só vi um, dois, três, quatro, aí eu, nossa, só no canal, não vai chegar a 100, quando chegou em 50, eu digo, glória a Deus, chegou em 50, então eu vou chegar a 100, e cheguei a 100, menos de um mês, graças a Deus, sograva a Deus, e a todos que estão inscritos aqui no meu canal, Porque, gente, quem mostra trabalhos no meu canal, no YouTube, sabe o quanto é de ofício, porque não é fácil a gente fazer nossos trabalhos, filmar, postar, né, pra todos, fazer uma coisa bonita, Então eu agradeço muito a todos que estão inscritos no meu canal Quero agradecer, eu conheci uma pessoa no grupo de artesã no zap, é Eliane Nunes, de tudo bom, uma pessoa que eu me identifiquei com ela Então a gente se fala pelo zap, a gente conversa, a gente tá, vamos, assim, trocando ideias Eu agradeço muito a Eliane Nunes, eu agradeço muito a Eliane Nunes, ela me colocou uma like Eu agradeço muito, muito feliz, sou feliz, já ter chegado 100, eu estou feliz Imagina quando eu chegar aos mil, qual vai ser minha felicidade ainda mais Então muito obrigada, porque não é fácil a gente gravar vídeos pra gostar A gente ficar com aquela ansiedade, se vai dar certo, se as pessoas vão gostar Mas graças a Deus, tudo Não tô lembrada quantos vídeos eu já postei, mas eu acho que andam perto de vídeos já Eu agradeço muito a todos que estão inscritos no mês Então um abraço pra todos vocês que estão inscritos no meu canal Quem não tá inscrito, deixe lá o seu joinha Ative o sininho, comente, assista meus vídeos, porque é muito gratificante pra nós No nosso trabalho, os amigos se inscrever, curtir, deixar o joinha, assistir os nossos vídeos Porque é importante para o nosso trabalho Então eu agradeço desde já todos 100 meus inscritos Mais do que 100, tá? Passo um pouco de 100 E eu quero terminar o próximo mês com 200 Ou mais, né? Então pronto, eu agradeço a todos Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Até o próximo vídeo dos 200